Vejam! Papai está chegando! Está voltando em seu carro! Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajar, diversão sem parar, viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro amarelo E vamos todos no shopping, você e eu e todos viajando com papai no seu carro amarelo Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro verde E vamos todos para a praia, cantando até chegar, viajando com papai no seu carro verde Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro preto E vamos todos passear, com cachorro, rato e gato, viajando com papai no seu carro preto Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro violeta E vamos todos viajar, cantando sem parar, viajando com papai no seu carro violeta Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro azul E vamos todos viajar, barulho sem parar, viajando com papai no seu carro azul Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro cor de rosa Subindo pelo monte, comendo sem parar, viajando com papai no seu carro cor de rosa Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro branco E vamos todos viajar, para outro dia regressar, viajando com papai no seu carro branco É isso! Aboard the bus As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Se o McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali, piu 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 por todo lado Se o McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era ó ó aqui, ó ali, ó ó ó Por todo lado se o McDonald tinha um sítio E aí, ia, ia, ia Se o McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha porcos E aí, ia, ia, ia Era oi, oi, piu qui, oi, oi, piu ali, oi, oi, oi Por todo lado se o McDonald tinha um sítio E aí, ia, ia, ia Se o McDonald tinha um sítio E aí, ia, ia, ia E nesse sítio tinha cavalos E aí, ia, ia, ia Era ri, ri, aqui, ri, ali, ri, ri, ri Por todo lado se o McDonald tinha um sítio E aí, ia, ia, ia E aí, ia, ia Se o McDonald tinha um sítio E aí, ia, ia Se o McDonald tinha um sítio E aí, ia, ia E nesse sítio tinha patos E aí, ia, ia, ia Era coa coa ali, coa coa ali, coa 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 Por todo lado o seu McDonald's tinha um sítio Ia ia iô Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Vamos todos começar a remar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, não papai Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, não papai Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo 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 Irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas à espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas à espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Veja aquelas batatas divertidas! Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas, mais Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas, mais Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Veja aquelas batatas divertidas